Olá, pessoal da internet. É um prazer muito grande falar para vocês. Agradecer terem colocado o meu nome como Trend Topic no Twitter, nas demais mídias. Isso é muito bom para mim, fico muito reconfortado. Obrigado aos que defenderam as nossas posições. Obrigado àqueles que nos criticaram. As críticas depois serão lidas por mim. E as críticas várias eu respeito e eu as adoto. E a minha definição política eleitoral é não permitir ao lado do meu povo que usem um candidato deles, desse esquema, do sistema, para fazer em Manaus a mesma coisa que já fizeram no Estado. Mas a cidade que eu governo não vão desgraçar porque não vão passar no teste eleitoral.